Oi gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês A gente iniciamos preparativos do Chá Revelação Então já deixa o like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação Pra não perder nada que eu posto, tá bom? E bora pro vídeo Então vamos começar, gente Eu vou mostrar primeiro pra vocês o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer essas mamadeirinhas de lembrancinha Eu pretendo botar suspiro dentro dela E aí ela a gente vai enfeitar com esses ursinhos aqui que eu comprei na Shein Ó, o preço vai aparecer aqui pra vocês E o link vai estar aqui no box de informação E com essas cordinhas aqui também, tá? Então esses aqui vão ser os detalhes da mamadeirinha Como eu falei pra vocês, o meu chá ele é em cinco cores, tá? Todos em tom pastel Lilás, azul, rosa, verde e amarelo, tá? Então são as cinco cores predominantes no chá Além do branco que é a cor base, né? E aí com essas fitas eu vou enfeitar essas caixinhas de acrílico, tá? E eu pretendo colocar dentro dessas caixinhas de acrílico marshmallow, tá? Então eu vou produzir aqui E vou mostrando pra vocês um pouquinho do processo E elas prontas E depois quando eu coencher aqui com suspiro e com marshmallow Eu mostro elas finalizadas, tá bom? E eu pretendo também gravar vídeo pra vocês No dia do chá revelação tudo decorado, tudo bonitinho Tudo já empeitando a mesa E aí vamos ver como é que fica Então bora produzir E aí 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 Agora a gente vai encher as lembrancinhas, tá? E é E aí E aí E aí E aí E aí E aí caixinhas acrílico com marshmallow eu comprei marshmallow de duas cores, essa cor aqui e essa cor aqui mais lilás e rosa e eu vou encher as caixinhas ó, como essa caixinha é amarela eu vou encher com esse daqui que não tem amarelo e aí eu vou seguir esse padrão tá gente? só azul que não vai dar porque azul tem nos dois eu vou botar três marshmallow em cada caixinha não sei se é três ou quatro acho que são quatro são quatro ó, vai ficar desse jeito aqui esse marshmallow é recheado, bem cheiroso e aí a gente vai pegar a cutinha e vai botar aqui, ó e fazer um laço aqui em cima essa parte do laço é a pior mas a gente vai fazer, né? o que a gente não faz por um filho? vai gravando isso ai meu Deus mas foi ó, a gente vai melhorando e aperfeiçoando a cada caixinha que vai fazendo mas é isso, vai ficar desse jeito quando tiver tudo pronto aqui eu mostro pra vocês gente, assim ficou as mamadeirinhas ó e as caixinhas de aqui prontas então é isso pessoal e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal ativar o sino de notificação pra não perder nada que eu posto tá bom? um beijo e até a próxima tchau tchau tchau